Se você jura que não vai mais me ligar Também lhe juro, se ligar eu não atendo A raiva passa, vem a saudade apertar E um dos dois sempre acaba sedento É bem melhor pensar um pouquinho mais Porque quem ama não aceita a solidão Reconciliar é o melhor que a gente faz Para não sofrer a cruel separação O nosso amor, meu bem, é brasa viva Não adianta a gente brigar Desfaz as malas, meu bem, diz que me ama E a nossa cama hoje vai se incendiar É bem melhor pensar um pouquinho mais Porque quem ama não aceita a solidão Reconciliar é o melhor que a gente faz Para não sofrer a cruel separação O nosso amor, meu bem, é brasa viva Não adianta a gente brigar Desfaz as malas, meu bem, diz que me ama E a nossa cama hoje vai se incendiar O nosso amor, meu bem, é brasa viva Não adianta a gente brigar Desfaz as malas, meu bem, diz que me ama E a nossa cama hoje vai se incendiar Desfaz as malas, meu bem, diz que me ama E a nossa cama hoje vai se incendiar E a nossa cama hoje vai se incendiar Obrigado.